Boa noite, a gente vem de um jogo muito desgastante mentalmente, fisicamente, com pouco tempo de recuperação. Nosso adversário poupou todos os jogadores no seu último jogo e acredito que a grande maioria das situações criadas por eles foram uma situação de bola parada, onde tem um bom cobrador e uma equipe de estatura alta. Mas, de qualquer maneira, acho que valoriza muito o resultado por conta dessas condições. Não é fácil, a equipe também estava a 16 jogos sem perder. Enfrentou equipes de Série A e jogou de igual para igual, inclusive contra o Fortaleza, estava ganhando até 28 minutos da segunda parte. O contexto era difícil, o clima bastante quente, bastante úmido, então tudo isso acaba dificultando. A gente teve cinco mudanças em relação ao último jogo, então tudo isso acaba afetando, mas valoriza demais a vitória e ter levado a vantagem para São Paulo. Não, 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 não. Até fugindo um pouquinho do jogo, já perguntando no contexto real, porque não sei muito, você já foi a apresentação, nessa situação real, que vocês trabalham agora em São Paulo, que é uma preta de final, de final, de final, de final, de finalidade. Mas eu quero que as suas visões, assim, a gente, o que eu tenho atrapalhado, você, a nossa busca, mas também, por outro momento, eu tenho ajudado também a protagonizar os jogadores da base. Por que você, se você pudesse, se você pudesse fazer uma declaração, se você pudesse fazer uma declaração. Um momento como esse, com jogos em sequência, seria fundamental ter todos os jogadores à disposição, isso aí seria o mundo ideal. Mas, infelizmente, a gente vem perdendo alguns jogadores, alguns jogadores importantes, que poderiam ser utilizados de início ou até no decorrer da partida, Mas, como você falou, eu falo muito bem, acabo oportunizando outros atletas a terem essa oportunidade, demonstrando sua capacidade, como o Antônio e eu, particularmente, a gente não gosta de individualizar, mas acabou surgindo a oportunidade para o Breno Piton jogar, e foi muito bem nas duas últimas partidas, e hoje premiado com um gol. Bruno, a gente tem um direita nesse caso de bom, boa noite. Boa noite. Falando para a sequência, agora o Fortaleza está, depois que temos mais uma verdade, que você, por favor, traça-se um banalelo, né? Você já falou em algumas entrevistas, que está dando, está girando o elenco, né? Está dando condições aí, oportunidades para mais jogadores aí do elenco. E, em contrapartida, o ideal para o treinador não é achar os ondas titulares e dar sequência a esses ondas? O que você comentasse nessas duas visões, por favor? É, tem o mundo ideal, né? E o mundo real. Infelizmente, por conta da sequência de jogos, como a gente até comentou anteriormente aqui, a gente perdeu alguns jogadores, a gente não pode correr risco de perder mais jogadores, por, justamente, a gente vira uma sequência, tem uma sequência grande pela frente de jogos importantes, jogos decisivos. Então, tentar sempre balancear entre o melhor time para aquele momento e dar sequência para os jogadores. Não é fácil. A gente vinha de três derrotas consecutivas e agora consegue duas vitórias em sequência. Então, é tentar balancear um pouquinho esse tipo de situação para que a gente consiga, nesse mês de maio aí, que vão ser jogos atrás de jogos, a gente ter uma boa sequência e ter um pouco mais de tranquilidade no dia a dia. E é sempre bom você corrigir em cima da vitória. Professor Bruno, Rafael, Fute de Prima. Eu queria saber qual a importância de Fain, de Cássio, jogadores mais experientes, maiores ídolos, talvez, da história do Corinthians, está entre eles, com certeza. Qual a importância deles nessa fase que o Corinthians encontra? Uma fase de instabilidade, onde muitos jogadores estão sendo cobrados e os jogadores indo para a reserva e estando apoiando os seus concorrentes. Eu queria que você falasse a importância desse grupo que o Corinthians está lutando, que é muito fortalecido, que precisa de muita fortaleza para essas competições que estão escutando. São jogadores fundamentais e demonstram todo o seu caráter e profissionalismo em momentos como esse, dando apoio para a equipe. Os outros jogadores vêm essa referência e têm eles como exemplo. É importante mais, num grupo jovem, com vários jogadores oriundos da base, você ter essa referência dentro do grupo é fundamental. Bruno, mano, eu queria que você falasse sobre a importância dessa sequência do cargo de Miguel no gol do Corel. Quer dizer que tem cinco jogos agora com a corrida do Corinthians nessa temporada de 2024 e apenas dois gols sofridos e a importância deles nesse duelo contra o América todo esse nível pela companhia? Eu tive a oportunidade, se não me engano, após o jogo do Água Santa, de falar isso. O Corinthians é bem servido de goleiros. Cássio, o maior ídolo da história do Corinthians, talvez. É um grande goleiro, um grande homem, um grande profissional. Assim como o Miguel vem tendo a sua oportunidade, vem correspondendo. E tem o Donnelli, tem o Felipe Longo, tem o Cadu. Enaltece aí todo o trabalho dos formadores desses goleiros, do Marcelo e do Luizão, atual preparador do Corinthians. Então, é importante demais e é sempre bom a gente ter bons goleiros. Uma grande equipe, normalmente, costumava-se dizer que começa com um grande goleiro e um atacante. E a gente está bem servido nesse tipo de situação. Bruno, eu queria saber se quando você ouviu colocar o Fagner e o Pedro Longo, você já mudou isso em uma data. Mas já era um 3-2-5 ofensivo e um 5-3-2 ofensivo. Já pensava nisso? Já te colocaram dois ou não? Não, a utilização do Gustavo Mosquito já estava um pouco desgastado. E o Mateuzinho tem essa versatilidade de jogar tanto como lateral como de ponto extremo. E o Fagner é um lateral que consegue construir baixo com qualidade. E a entrada do Pedro Raul foi troca simples e acabou que não mexeu na estrutura. Pronto, boa noite. O Félix da Marcos Lopes, TV 95+, parabéns pela vitória. Analisando assim, trazendo um pouco mais o assunto a respeito do jogo de hoje. A gente observou que o Corinthians, de certa forma, encontrou algumas dificuldades na interesse américa. O resultado, ele se torna positivo e deve ser comemorável, obviamente. Mas você acredita que, apesar da vitória, é um jogo aberto nesse jogo da volta. Tenho em vista que daqui para lá, muita coisa pode acontecer. O Corinthians vem tentando uma nova sequência, emplacando uma sequência de vitórias. O América vinha numa sequência invicta. Agora, essa sequência acabou sendo parada com a vitória do Corinthians no jogo de hoje. Você acredita que o 2x1 ainda deixa aberto esse jogo da volta de São Paulo? Não, claro que está tudo em aberto, não tem nada decidido. Foi importante a gente ter levado vantagem para São Paulo. Mas o América é uma boa equipe, tem bons jogadores. Tem jogadores com experiência de Série A, Série B. É um clube que vem se reestruturando. Tem uma torcida apaixonada. Foi bacana demais o ambiente que foi criado aqui dentro do jogo. Mas não tem nada decidido. A eliminatória vai ser decidida em São Paulo. Boa noite. Você falou muito já sobre a situação do Corinthians, mas eu queria saber qual foi a sua impressão com o elenco do América do Rio de Janeiro e com a torcida americana na Arena das Línguas. Acabei de falar, foi um ambiente de jogo grande. Uma boa equipe. Dar os parabéns aí quem cuida do gramado. O gramado é espetacular. Em muitas boas condições. A arena, de maneira geral, muito bem cuidada, muito bem conservada. Ao contrário que às vezes você vê em outros estados aí que foram de Copa do Mundo. E analtecer bastante não só a equipe da América, que nos causou problemas, nos causou dificuldades. E a torcida que também criou um ambiente fantástico de ambas as partes. Boa noite. Gilson Araújo, canal 26 FM Natal. Queria que você falasse um pouquinho também da importância de agora iniciar uma boa sequência de vitórias. Já que você vê, o Corinthians vem pela vitória gigante, quando o Fluminense para o Campeonato Brasileiro, vencer hoje a final das duas. E assim, a tabela é difícil. Vai enfrentar o Fortaleza, ainda vai ter o jogo contra o Nacional fora de casa. Depois, o Flamengo não marca também. Então, queria que você falasse um pouquinho. Quão importante é o Corinthians manter essa boa sequência de vitórias? É fundamental, porque os jogadores ficam com mais confiança. Você consegue fazer correções no ambiente de vitória, que é sempre muito mais benéfico. E é fundamental que a gente consiga, nos próximos jogos, continuar dando uma boa sequência em termos de resultado, para cada vez mais ter confiança. Os jogadores vão acabando se entendendo cada vez mais. Valorizar o grupo de maneira geral, que novos jogadores estão tendo oportunidades. Então, tudo isso é fruto do trabalho deles, de empenho. A gente espera continuar com essa boa sequência. Boa noite, Bruno. O Pedro Eduardo, da Rádio de Porto do Versalto. E antes de tanto que o Salto, a solução acabou saindo da seta liberdade de base, para provar pela ponta esquerda. Mas, principalmente, Matheus Lidon. Breno Lidon, autor do primeiro gol. Quer que você falasse um pouquinho sobre ele, uma alternativa para o Salto, que a equipe teve no meio. A gente lamentou muito a lesão do Mike, não só pela perda do jogador, mas pela pessoa. Vai ficar um longo período parado. O Ed já vem tendo oportunidade, se não me engano, já há dois anos. Tem aproveitado, tem oscilado, que é natural de todos os jogadores jovens, assim como Breno Lidon. Tem nos causado muita satisfação, porque ele tem entrado e tem correspondido. Normalmente, um jogador jovem, às vezes, não suporta um jogo por conta de câimbras. E ele consegue sustentar e demonstra uma maturidade fora do comum, realmente.